Olá a todos! Vocês não vão acreditar quem se cruzou do outro lado do mundo. O nosso César Mourão estava na cidade do Cabo, a aproveitar as maravilhas da África do Sul. E adivinhem com quem ele se encontrou? Nada mais, nada menos que Elsa Raposo. Lembram-se dela, a glamurosa e polêmica Elsa. Pois é, a Elsa tem vivido uma vida discreta, longe dos holofotes, há já algum tempo. Por isso, este encontro casual foi uma verdadeira viagem ao passado. O César, sendo a pessoa simpática que é, foi ter com ela e tiveram uma conversa muito agradável. Conseguem imaginar a cara dele quando a viu. Impagável. A Elsa, sempre graciosa, ficou feliz em conversar. Ela contou ao César tudo sobre a sua vida na cidade do Cabo, as suas razões para deixar Portugal e os desafios que enfrentou. Foi uma conversa emocionante que deixou o César inspirado e grato. Dizem que o mundo é pequeno. E esta história prova isso mesmo. É incrível como a vida nos pode surpreender, mesmo quando estamos a milhares de quilômetros de casa. Para quem não se lembra da Elsa Raposo, deixe-me refrescar a vossa memória. A Elsa era uma grande estrela no seu tempo. Estava em todo o lado, em capas de revistas, na televisão, em todo o lado. Era conhecida pela sua beleza estonteante e pela sua personalidade ousada. Um dos seus trabalhos mais famosos foi apresentar um programa chamado Sex Appeal. Este programa não era um talk show qualquer. A Elsa não tinha papas na língua. E quando digo, é mesmo nada. Naturalmente, isto causou bastante polêmica. Algumas pessoas adoravam a sua honestidade e a sua vontade de quebrar barreiras. Outras, achavam-na demasiado provocante. Mas, independentemente do que se pensasse dela, era impossível ignorá-la. A era do Sex Appeal foi um turbilhão de excitação e controvérsia para a Elsa. Ela foi lançada para a ribalta e toda a gente tinha uma opinião sobre ela. Era muita coisa para qualquer pessoa lidar, especialmente para alguém tão jovem. Mas toda a fama e atenção tinham um preço. O escrutínio constante, a pressão para manter a sua imagem, tudo se tornou demasiado. A Elsa sentia que estava a viver num aquário, constantemente a ser observada e julgada. Ela ansiava por uma vida mais simples, uma vida longe das câmaras e das revistas de escândalos. Uma vida onde pudesse ser ela mesma, sem todas as expectativas e pressões que acompanhavam o facto de ser a Elsa Raposo. Então, ela tomou uma decisão arrojada, fez as malas, despediu-se de Portugal e apanhou um avião para a África do Sul. Foi um enorme ato de fé, deixar para trás tudo o que conhecia. Mas a Elsa estava determinada a encontrar paz e felicidade, mesmo que isso significasse recomeçar do zero. Ao aterrar na cidade do Cabo, a Elsa foi recebida por paisagens de cortar a respiração e uma cultura vibrante. Mas começar uma nova vida não foi fácil. Foi difícil estar longe da sua família e amigos. Ela sentia falta da familiaridade de casa do conforto da sua própria língua. Teve de aprender a navegar numa nova cidade, numa nova cultura, num estilo de vida totalmente novo. Por vezes era avassalador, e houve momentos em que se sentiu perdida e sozinha. Mas a Elsa é uma lutadora. Ela tem uma força interior que simplesmente transparece. Encontrar um emprego e um lugar para viver foi um desafio. A barreira linguística tornou as coisas difíceis. Ela teve de trabalhar arduamente para sobreviver, aceitando trabalhos esporádicos e aprendendo novas competências. Secção 5. Encontrando o sol na cidade do Cabo. Mas lentamente, as coisas começaram a melhorar. O calor do sol sul-africano pareceu infiltrar-se na vida da Elsa. Ela encontrou um emprego de que gostava, fez novos amigos que a aceitavam pelo que ela era, não pelo que ela costumava ser. A cidade do Cabo, com a sua beleza deslumbrante e ambiente descontraído, começou a parecer-se com casa. Ela começou a construir uma nova vida para si. Uma vida repleta de alegrias simples e ligações genuínas. Ela abraçou o ritmo de vida mais lento, a beleza natural que a rodeava. Descobriu o amor pelas caminhadas, passando horas a explorar os trilhos de cortar a respiração ao redor da cidade do Cabo. O oceano, vasto e poderoso, tornou-se o seu santuário. Ela encontrou consolo no seu ritmo, na sua capacidade de lavar as suas preocupações, e deixá-la revigorada. Seção 6. O dom da perspectiva. Ao encontrar o César tantos anos depois, a Elsa percebeu o quão longe tinha chegado. Ela tinha enfrentado os seus medos, superado obstáculos, e construído uma vida gratificante para si mesma. Ela tinha encontrado a paz e a felicidade nos seus próprios termos. Ao conversar com o César, ela foi capaz de refletir sobre a sua jornada com um sentimento de gratidão. Ela percebeu que deixar Portugal, embora difícil, foi a melhor decisão que alguma vez tomou. Permitiu-lhe descobrir quem ela realmente era, fora do brilho dos holofotes. Deu-lhe a oportunidade de se redefinir, de criar uma vida que lhe trouxesse alegria. Esta nova perspectiva foi o presente da Elsa para o César. Foi um lembrete de que, por vezes, é preciso sair da nossa zona de conforto, abraçar o desconhecido, para realmente nos encontrarmos. Secção 7. Uma vida fora do comum. A história da Elsa é um testemunho da resiliência do espírito humano. Mostra-nos que nunca é tarde demais para recomeçar, para perseguir os nossos sonhos, para encontrar a felicidade, mesmo nos lugares mais inesperados. Ela pode ter trocado as passadeiras vermelhas por trilhos de caminhada acidentados. As luzes brilhantes pelo brilho quente do sol africano. Mas uma coisa permanece a mesma. A alegria de viver da Elsa. Ela abraça cada dia com um sorriso, encontrando alegria nas coisas simples. O som do oceano, o riso dos amigos, a beleza de um pôr do sol. Secção 8. Mais do que um rosto bonito. A história da Elsa lembra-nos que há sempre mais do que aquilo que vemos à superfície. Por trás da fachada glamorosa, da imagem controversa, estava uma mulher com sonhos, vulnerabilidades e um espírito inabalável. Ela recusou-se a ser definida pelo seu passado, ou pelas expectativas dos outros. Ela escolheu trilhar o seu próprio caminho. Definir o sucesso nos seus próprios termos. A sua coragem de se afastar da fama, de abraçar o desconhecido, é verdadeiramente inspiradora. Ensina-nos que a verdadeira felicidade vem de dentro, de vivermos uma vida fiel a nós mesmos, não às expectativas dos outros. Seção 9. Lições aprendidas. Sabedoria adquirida. Através da sua jornada, a Elsa aprendeu lições valiosas sobre si mesma e sobre a vida. Ela aprendeu a importância da autossuficiência, o poder da perseverança, a beleza da simplicidade. Ela descobriu que a felicidade não se resume à fama ou fortuna, mas sim a encontrar contentamento nos momentos cotidianos, nas ligações que criamos, na beleza que nos rodeia. E ela aprendeu que não há problema em afastarmos-nos de coisas que já não nos servem, em abraçar a mudança, em reescrever a nossa própria história. Seção 10. Um encontro casual, um impacto duradouro. O César saiu daquele encontro casual com a Elsa, a sentir-se inspirado e animado. Ele levou consigo a lembrança de que a vida é cheia de surpresas, que a felicidade pode ser encontrada nos lugares mais inesperados, e que nunca é tarde demais para perseguir os nossos sonhos. A história da Elsa é uma lufada de ar fresco, um lembrete de que há mais na vida do que aquilo que vemos à superfície, e que por vezes, as maiores aventuras são encontradas quando ousamos sair dos trilhos batidos. Secção 11. Abraçando o inesperado. Portanto, da próxima vez que se sentirem perdidos ou inseguros, lembrem-se da Elsa Raposo. Lembrem-se da sua coragem, da sua resiliência, da sua capacidade de encontrar alegria perante a adversidade. Abram-se ao inesperado. Saiam da vossa zona de conforto. E nunca tenham medo de perseguir a vossa própria versão da felicidade. Podem surpreender-se com o que...